Faça como a galera do Grupo Rezinhas de Irará e compartilhe essa novidade. O projeto do Governo do Estado Conecta Bahia chegou em nossa cidade e busca a popularização da internet, da ciência, tecnologia e inovação com sinal de internet liberado em praças públicas. E aqui em Irará você pode aproveitar esses serviços nas praças Raul Ferreira Cruz, a Praça do Lazer, e na Praça Pedro Nogueira, a Barra. Se conecte, se divirta! O teu povo guerreiro, valente e festeiro irará, ilumina! A força de quem nasce com um garifé pra trabalhar.